Olá, bom dia! Com 50,9% dos votos, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente do Brasil. Jair Bolsonaro contabilizou 49,1% dos votos. 500 mil agentes de segurança pública trabalharam para garantir a votação no segundo turno das eleições. Segunda-feira, 31 de outubro, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, fez um pronunciamento ontem em São Paulo, logo depois do Tribunal Superior Eleitoral confirmar a vitória nas eleições deste ano. Lula votou na região do ABC, onde começou a carreira política. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, votou pela manhã na cidade de São Bernardo do Campo, berço político de Lula. O voto ocorreu na escola estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo. Logo depois, Lula acompanhou de São Paulo a apuração dos votos e fez um pronunciamento à nação. Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com o Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. E o presidente Jair Bolsonaro votou no começo da manhã na cidade do Rio de Janeiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou pouco antes das 8 da manhã na escola municipal Rosa da Fonseca, que fica na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Bolsonaro apresentou o documento aos mesários e se dirigiu à urna eletrônica. Na saída, posou para fotos e cumprimentou a população do lado de fora. E após a votação, o presidente Jair Bolsonaro ficou no Rio de Janeiro, onde recepcionou a delegação do Flamengo. O time chegou neste domingo do Equador, após ser campeão da Copa Libertadores da América. Depois, Bolsonaro seguiu para Brasília para acompanhar o resultado das eleições 2022. 500 mil agentes de segurança pública trabalharam de plantão em todos os 26 estados e no Distrito Federal, no segundo turno das eleições. De acordo com o balanço da Operação Eleições 2022, até o final da tarde deste domingo, foram registradas 81 ocorrências de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto, 70 de boca de urna e 33 de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral. Além disso, foram apreendidos 6 mil reais em dinheiro. Também foram registradas 39 prisões e 5 ocorrências de compra de voto ou corrupção eleitoral. A partir de 7 de novembro, as penitenciárias federais estão autorizadas a retomar as visitas aos presos após diminuição no número de mortes e de novos casos de Covid-19. Vamos ao Viva São Paulo conversar com Júlia Ballarini. Bom dia, Júlia. Bom dia, Renata. Bom dia para você também que está nos acompanhando. É isso mesmo. A partir da próxima segunda-feira, 7 de novembro, as penitenciárias federais estão autorizadas ao retorno das visitas presenciais. Isso porque o Ministério da Saúde tem monitorado a queda de casos de Covid e também do contágio. A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Além de acabar com a suspensão das visitas, que foi num período crítico da Covid em todo o país, a decisão levou em conta a vacinação dos presos e também da população. Com isso, agora presos vão poder receber visitas presenciais de familiares e também de advogados. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. E agricultores familiares têm até hoje para fazer o CAF, o cadastro que vai substituir a declaração de aptidão ao Pronaf e que dará acesso a programas do governo federal. Vamos saber os detalhes, então, ao vivo com Glauco de Queiroz. Oi, Glauco. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Para se inscrever no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o agricultor deve procurar um dos agentes autorizados que tem acesso ao sistema. São eles as unidades da EMATER, as prefeituras municipais e também os sindicatos representativos da agricultura familiar. A lista com os endereços e outras informações sobre o CAF estão disponíveis lá no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A partir de amanhã, portanto, 1º de novembro, o CAF será a única ferramenta de acesso do agricultor familiar aos programas voltados para a geração de renda e o fortalecimento do setor. O CAF é utilizado para identificar e qualificar as unidades familiares de produção da agricultura familiar, os empreendimentos familiares rurais e as formas associativas de organização desse segmento. Desde 2 de janeiro deste ano, o CAF vem progressivamente substituindo a declaração de aptidão ao DAP Pronaf, que deixará de ser emitida, Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Hoje é o último dia do outubro rosa, mês dedicado à conscientização e também prevenção ao câncer de mama. O Ministério da Saúde está investindo mais de 100 milhões de reais em reconstrução mamária. O procedimento pode ser feito pelo SUS. Cida não tinha percebido nada de diferente no próprio corpo, mas depois de um sonho, ela decidiu fazer uma série de exames e descobriu o câncer de mama em 2019. Fez seu tratamento pelo SUS, passou por quimioterapia e retirou as duas mamas numa cirurgia. Para prevenir, é melhor que você tire as duas. Você tem coragem? Eu falei, se tem. O que eu gosto mesmo é de viver. A mama reconstrói depois, né? Durante o tratamento no Hospital Universitário de Brasília, ela conheceu a Lina, que desde 2006, ajuda a resgatar a autoestima das mulheres que tiveram câncer de mama, fazendo a reconstrução gratuita das areolas e dos mamilos. O que Lina não imaginava era que um dia ela também seria diagnosticada com a doença. Claro que foi impactante para mim quando o médico tirou aquelas bandagens, né, e depois da cirurgia, que eu olhei e falei, meu Deus, agora sou eu. Uma lei de 1999 garantiu que mulheres como a Sida e a Lina, que foram submetidas à mastectomia parcial ou total, têm direito à cirurgia plástica de reconstrução da mama pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, uma norma de 2013 determina que se houver condições técnicas e dependendo do quadro clínico da paciente, tanto a retirada quanto a reconstrução da mama devem ser feitas da mesma cirurgia. Nós editamos uma portaria alocando mais 100 milhões de reais para as cirurgias de reconstrução mamária. Essas cirurgias já estão disponíveis no Sistema Único de Saúde e com essa política nós vamos ampliar o acesso. Curada do câncer e feliz, Sida quer agora incentivar outras mulheres. Os cabelos caem, aquele negócio todo. Mas que nem eu falei assim, poxa, eu nasci linda. Eu detalhe só o cabelo, né? 29 de outubro, o último sábado, foi o Dia Mundial do AVC. A condição atinge 1 milhão e meio de pessoas por ano no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde, que adota medidas de prevenção e conscientização sobre os fatores de risco para diminuir o número de casos no país. José Luiz tem 60 anos e é preparador físico. Seis anos atrás, num exame de rotina, descobriu que tinha um entupimento na carótida, a artéria que leva sangue para o cérebro. A situação pode provocar um acidente vascular cerebral, o AVC. José passou a tomar remédios e monitorar o caso. Eu fiz um ultrassom novo, exames de sangue, e mesmo a médica que fez o ultrassom, está excelente, show de bola, está muito, muito bom. O mais comum é o caminho inverso, a pessoa descobrir que está com a artéria comprometida porque sofreu um AVC. Mas, segundo os médicos, é possível fazer como José Luiz, acompanhar um quadro de risco e evitar esse acidente. No AVC, parte do cérebro para de receber sangue, o que leva à morte ou às sequelas permanentes. Tontura, desorientação e formigamento de um lado do corpo são sintomas para procurar um atendimento de emergência. Mesmo sem isso, pessoas com mais de 50 anos, diabéticos, hipertensos e fumantes deveriam fazer exames regulares. São grupos de risco, assim como sedentários e pessoas com casos de AVC na família. Há dois tipos de acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. Há diferenças de tratamentos entre as duas situações e o sistema único de saúde provém tratamento para as duas situações. Com o diagnóstico, é possível evitar o AVC por meio de medicação, hábitos saudáveis e, em último caso, de cirurgia. Há possibilidades com tratamento medicamentoso e mudança de hábitos desses pacientes, de você estacionar a doença e, eventualmente, com algumas drogas, até de reduzir um pouquinho a placa que está ali. A Receita Federal paga hoje o lote residual de restituição do Imposto de Renda 2022. São mais de 470 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco. O valor total que será pago é de 800 milhões de reais. O governo criou o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nos Sistemas de Ensino Federal, Estadual e Municipal. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Educação falou sobre a medida. O Ministério da Educação vai preparar uma série de materiais, tanto para essa parte informativa, para a gente poder fazer essa discussão, explicar, porque também tem muita dúvida do que caracteriza, de fato, o assédio sexual, qual é o limite de uma abordagem, enfim. Mas nós também vamos, nessa medida provisória, implementar nas próprias escolas essas estruturas para poder recepcionar essas denúncias. O próprio Ministério da Educação também terá canais que, caso a vítima não se sinta confortável de denunciar na própria escola, possa denunciar isso para o Ministério da Educação. ginásios, pistas de atletismo, campos de futebol, piscinas. O país ganhou mais de 500 instalações esportivas que foram construídas ou reformadas para incentivar a prática de atividades físicas e a formação de novos atletas. Uma das revitalizações foi concluída no maior parque urbano da América Latina. Veja na reportagem de Cleide Lopes. No Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, em Brasília, a revitalização do Parquinho Ana Lídia, do famoso Foguetinho e do Castelinho e mais as trocas das lâmpadas para LED deram mais vida ao lugar. Houve também as reformas das 20 quadras poliesportivas, dos banheiros, a construção de academias e de vestiários. Eu acho maravilhoso, né, porque eu usufruo todo santo dia, tomo banho aqui no vestuário e é água quente, é tudo limpinho. É o quintal de muita gente, né, o pessoal faz o uso aqui do parque, é uma coisa muito boa, a gente vê que as pessoas vêm buscar a saúde aqui, né, isso é gratificante. Essas obras fazem parte do programa Estação Cidadania do Governo Federal, que promove a construção ou adaptação de espaços físicos de referência para toda a comunidade, integrando ações culturais e práticas esportivas. No total, foram concluídas 506 obras de infraestrutura esportiva em todo o país. Os investimentos chegaram a 266 milhões de reais. São ginásios, pistas de atletismo, campos de futebol, piscinas, academias ao ar livre, espaços poliesportivos e pistas de skate. A ideia é incentivar a prática de atividades físicas. A gente tem ali o que chamamos de obras, né, que são feitas de pedra e cal, mas é importante também dar uso a esses aparelhos esportivos para, a partir dali, a gente ter um ganho enquanto qualidade de vida para a nossa sociedade. Essas políticas públicas que cuidam dos nossos parques, tudo que ajuda na qualidade de vida no bem-estar da comunidade, eu acho importantíssimo. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri